Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do 13º capítulo da obra, A Casa do Penhasco, de Agatha Christie. Mas antes de a gente começar, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E havendo algum livro ou algum conto que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Dito isso, fique agora com o 13º capítulo da obra. Capítulo 13 Cartas Assim que dispensou Ellen, Poirot se virou com um olhar um tanto pensativo para mim. Será que ela não ouviu mesmo os tiros? Eu acho que sim. Acho que ela ouviu os tiros e abriu a porta da cozinha. E depois ouviu Nick descer a escada às pressas e sair para o jardim. E então veio até o saguão para ver o que tinha acontecido. Isso me parece muito natural. Mas por que ela não saiu para ver a queima de fogos? É isso que eu quero saber agora, Hestings. Por que você perguntou sobre algum lugar secreto para se esconder? Era só uma ideia mais extravagante. Afinal, ainda não descartamos o Jota. O Jota? Sim, a última pessoa da minha lista. O estranho enigmático. Suponhamos que esse Jota, alguém de alguma forma ligado a Ellen, tenha vindo aqui ontem. Ele, imagino que seja um homem, poderia ter se escondido em alguma passagem secreta desta sala até ver uma moça passando que ele imaginava ser Nick. Ele a seguiu até lá fora e efetuou os disparos. Não, se idiou. E, enfim, nós sabemos que não há onde se esconder por aqui. Ellen preferiu ficar na cozinha ontem à noite por merro acaso. Venha, vamos procurar o testamento de Mademoiselle Nick. Não encontramos nenhum papel na sala de visitas. Fomos até a biblioteca, uma sala bastante escura, com janelas para a entrada da casa. Uma grande escrivaninha antiga de escritório logo chamou a nossa atenção. Levamos algum tempo para investigar toda a papelada, pois estava uma bagunça enorme. Havia de tudo ali misturado. Contas, recibos, convites, cobranças, cartas de amigos. Vamos pôr ordem nesses papéis? Disse Poahou todo sério. E cumpriu sua palavra. Meia hora depois, lá estava ele olhando para a mesa com uma expressão satisfeita no rosto. Tudo ficou perfeitamente organizado, separado e arquivado. Se bem, isso teve pelo menos uma vantagem. Como organizamos tudo com tanto cuidado, acho praticamente impossível que tenhamos deixado passar algo de importante. É verdade, mas também acho que não havia nada muito relevante aqui mesmo. A não ser por isto? Ele me jogou um papel, era uma carta escrita com letras grandes e tortas quase indecifráveis. Querida, a festa foi maravilhosa. Estou acabada hoje. Você fez bem em não ter provado daquilo. Nem pense em começar, querida. É muito difícil parar depois. Vou escrever ao meu amigo para que ele traga mais do quanto antes. Esta vida é um inferno. Abraços. Fred A data é de fevereiro passado. Falou com a roupa ansativa. Ela usa drogas, é claro. Percebi assim que a vi. Sério? Nunca suspeitei disso. É muito óbvio. Basta reparar nos olhos dela. Isso sem falar nas violentas variações de humor. Às vezes está elétrica, empolgada e às vezes apática e sem vida. As drogas costumam afetar a moral do usuário, não? Inevitavelmente. Mas não acredito que a Madame Rice seja uma viciada. Ela ainda está começando. E Nick? Não tem nenhum sinal. Ela pode experimentar drogas em alguma festa, uma vez ou outra, só para se divertir, mas... Nada além disso. Ainda bem. De repente, lembrei-me do que Nick havia dito sobre Frederica. Que ela às vezes agia de forma muito estranha e comentei isso com Poirot. Ele assinou a cabeça e bateu os dedos na carta. Era a isso que ela estava se referindo, sem dúvida? Bom, acho que encerramos por aqui. Vamos subir para o quarto da Mademoiselle. Havia também uma escrivaninha no quarto de Nick. Mas com menos papéis em comparação com a da biblioteca. Mais uma vez, nenhum sinal do testamento. Achamos apenas os documentos do carro de Nick e um comprovante de dividendos em perfeito estado com data do mês anterior. Fora isso, não havia mais nada de importante por ali. Poirot soltou um suspiro exasperado. Uf, essas jovens não são educadas direito hoje em dia. Ninguém mais dá a devida atenção à ordem e ao método. Mademoiselle Nick é muito encantadora, mas é... Uma cabeça de vento. Sem dúvida alguma, uma grande cabeça de vento. Ele agora estava analisando as gavetas de uma cômoda. Poirot, disse eu, meio sem jeito. Isso aí são roupas íntimas. Ele parou por um instante surpreso. E qual é o problema, meu amigo? Você não acha que... Eu digo, nós não podemos? Ele caiu na gargalhada. Ah, meu pobre Restens, você é mesmo de outra era? A própria Mademoiselle Nick lhe diria isso se estivesse aqui. E provavelmente diria que você é um cabeça suja também. As jovens de hoje não têm vergonha de suas roupas íntimas. As camisolas, as calcinhas, isso já não é mais nenhum segredo. E em um passeio qualquer pela praia, você pode encontrar muito mais do que isso pela areia. Então, qual é o problema? Eu só não entendo por que você está fazendo isso. Escutei, meu amigo. Mademoiselle Nick claramente não está acostumada a trancar coisas importantes. Se ela, por acaso, quisesse esconder alguma coisa, onde faria isso? Debaixo de suas meias e anáguas, é claro. Oh! E o que seria isto aqui? Questionou, pegando um maço de cartas amarrado com uma fita rosa desbotada. Devem ser as cartas de amor escritas pelo Mons.ir Maconceton, se não me engano. Com toda a calma, ele desamarrou a fita e começou a abrir as cartas. Porro! Exclamei escandalizado. Você não pode fazer isso, é jogo sujo! Não estou em um jogo, Monami! Rebateu com uma voz agora áspera e séria. Estou caçando um assassino? Sim, mas cartas particulares? Podem não ter nada de importante, mas... E se tiverem? Não posso desperdiçar nenhuma oportunidade, meu amigo. Venha, vamos ler juntos. Dois pares de olhos são melhores do que um só. E console-se pensando que a nossa Leal Ellen também já deve saber tudo o que está escrito aqui de cor e salteado. A ideia não me agradou. Por outro lado, eu sabia que Poirot não tinha muitas outras opções na posição em que estava. E me consolei pensando nas últimas palavras de Nick, dizendo que poderíamos procurar onde achássemos melhor. Havia cartas de várias datas, começando pelo último inverno. Dia de ano novo. Que rida! O ano novo chegou e já estou fazendo ótimas promessas. Quase não consigo acreditar que você me ama. É maravilhoso demais para ser verdade. Você faz toda a diferença na minha vida. Acho que nós dois já sabíamos do nosso amor assim que nos vimos. Feliz ano novo, minha linda menina. Para sempre seu, Michael. Oito de fevereiro. Minha querida amada. Como eu queria poder vê-la mais vezes. É horrível, não é? Odeio ter que fazer tanto segredo, mas já lhe expliquei como são as coisas. Sei o quanto você odeia mentiras e segredos. Eu também odeio. Mas, sinceramente, revelar isso agora poderia pôr tudo a perder. Meu tio Matthew é radicalmente contra casamentos entre jovens, pois acredita que isso pode arruinar a carreira de um homem. Como se você pudesse me fazer algum mal, meu querido anjo. Anime-se, querida. Tudo vai dar certo. Com amor, Michael. 2 de março. Sei que não deveria mandar duas cartas seguidas, mas não resisti. Acordei ontem pensando em você. Sobrevoei Escarbórog. Aquela terra tão abençoada de Escarbórog. O lugar mais maravilhoso do mundo. Querida, você não sabe o quanto eu te amo. Com amor, Michael. 18 de abril. Querida, tudo está preparado. Agora, definitivo. Se eu conseguir, e eu vou conseguir, meu tio Matthew terá que me escutar. E se ele não gostar da ideia, bom, do que isso me importa, acho encantador o quanto você se interessa pelas minhas longas descrições técnicas do albatroz. Como eu queria levar você para voar comigo nele. Quem sabe algum dia. Por favor, não se preocupe comigo. Essa coisa toda não é tão perigosa o quanto parece. Além disso, eu simplesmente não teria como morrer agora, que sei o quanto você me ama. Vai dar tudo certo, meu coração. Confie no seu Michael. 20 de abril. Meu anjo. Cada uma de suas palavras é a mais pura verdade. E vou guardar sua carta como um tesouro para sempre. Acho que nem sou digno do seu amor. Você é uma moça única neste mundo. Adoro você mais do que tudo com amor, Michael. A última carta estava sem data. Querida, bom, eu parto amanhã, estou muito ansioso, empolgado e confiante no meu sucesso. O velho albatroz está em perfeito estado e não vai me decepcionar. Anime-se, meu coração, e não se preocupe. É claro que existem riscos, mas a própria vida é um grande risco. Aliás, um amigo me disse que eu deveria fazer um testamento. Quanto ao otimismo, não? Mas ele não falou, por mal. Então esbocei os termos em um pedaço de papel e mandei para o velho Whitfield. Não tenho tempo para ir até lá agora. Ouvi dizer, uma vez que um sujeito havia feito um testamento, com apenas três palavras. Tudo para a mamãe. E que isso foi aceito sem problemas? Meu testamento vai ser bem parecido. Lembrei-me que seu nome, na verdade, é Magdala. Vejo como sou esperto. Dois amigos assinaram como testemunhas. Mas não vai se matar de preocupação por essa conversa? Perdoe a piada, foi sem querer. Não vou ter nenhum problema. Prometo mandar telegramas da Índia, da Austrália e de todos os outros lugares. Cuide do seu coração. Tudo vai dar certo, viu? Boa noite e fique com Deus, Michael. Poirot juntou as cartas de volta. Está vendo, Restings? Eu precisava ter lido essas cartas para me garantir. Mas você não poderia ter feito isso de outro jeito? Não, Moncher, não poderia. Precisava ser assim. Agora temos provas muito valiosas. O que você quer dizer? Nós agora sabemos com certeza que Michael fez um testamento indicando Mademoiselle Nick como sua herdeira. Qualquer um que tivesse lido essas cartas saberia disso. E escondidas assim, como estavam, qualquer um mesmo poderia lê-las. Como Ellen? Com certeza, eu diria. Vamos fazer uma pequena experiência com ela antes de irmos embora. Mas nem sinal do testamento dela, não é? Não mesmo. Isso é curioso. Mas é bem provável que ele só esteja jogado em cima de alguma estante ou dentro de algum vaso. Teremos que recorrer à memória da Mademoiselle quanto a isso. De qualquer jeito, creio que não haja mais nada por aqui. Ellen estava tirando o pó no saguão quando descemos. Poirot a cumprimentou com toda gentileza enquanto passávamos. Pouco antes de sair, ele se virou e disse. Você sabia que a Srta. Buckley estava noiva daquele piloto Michael Setton? Ela ficou sem reação. Como é? Aquele sujeito que não para de sair nos jornais? Sim? Bom, não sabia não, nem imaginava, ele era noivo da Srta. Nick? Assim que saímos da casa, comentei com o Poirot sobre a reação de Ellen. Achei uma demonstração genuína da mais completa e absoluta surpresa. Sim, ela me pareceu autêntica. Talvez tenha sido mesmo. Com aquele pacote de cartas enfiado há meses em uma gaveta de lingeries? Duvido muito, Monami. Pode até ser, pensei comigo mesmo. Mas nem todos são como você. As pessoas não saem por aí, bisbilhotando as coisas dos outros? Mas não disse nada. Essa Ellen é um grande enigma, avaliou Poirot. Isso não me agrada. Há algo aqui que ainda não compreendi. É um grande enigma, avaliou Poirot. É um grande enigma, avaliou Poirot.